Oh, meu Deus. Sete Adam pra central. O quintal é muito maior. Peça ao sargento para mandar reforços imediatamente. Pegue logo esse gerador. Agora! Glenn tem um segredinho. Está em cima da minha copiadora. O que é essa coisa alvorosa aí no fundo? A CIDADE NO BRASIL Liguem para a companhia de energia para cortarem a eletricidade da área. Mas como... está voltando? Não! Nossa! É a Gwen! O quê? O que ela está fazendo lá? Ah, não sei. Ontem me disse que ia tirar umas fotos. Quem é você? Sou o Brock, senhor. Edward Brock Jr. Trabalho no Clarim Diário. E eu namoro sua filha. Tchau. Que alegria! Não, 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 não. Ainda bem que não se machucou. Oi, sou o novo fotógrafo. Ah, é? Querida, está tudo bem. A partir de agora sou eu que tiro fotos suas para o Clarinho. Então, sorria. Está sorrindo? Estou brincando. Já tenho fotógrafo. Tenho, o Parker? Ah, já sei. Olha cá entre nós. O Parker é um amador. Já notou que as fotos dele deixam você inchado? Meio gordinho. Tá bom. Mas não se preocupe mais com isso, amigo.